Olá, o ministro do esporte, Aldo Rebelo, falou sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Acompanhe agora a reapresentação da entrevista coletiva com o ministro, realizada na costa do Sauipe, Bahia. Não há um único palmo, um único centímetro reivindicado por nenhum dos nossos vizinhos ao longo da nossa fronteira. Nem há em nosso território nenhum centímetro reivindicado por nenhum dos nossos vizinhos. Convivemos em paz ao longo desses 16 mil quilômetros de fronteira. E convivemos também em paz ao longo dos nossos 8 mil quilômetros de litoral. Sem que haja um único rochedo, uma única ilha, um único atol que seja reivindicado por ninguém, nem que o Brasil reivindique de ninguém. Nós somos um país que, ao mesmo tempo, tem uma grande diversidade cultural, étnica, originária da nossa formação de três grandes troncos civilizatórios, o indígena, o africano, o europeu, o que enriquece a diversidade do nosso povo, mas um país também marcado dentro dessa grande diversidade por uma grande unidade, baseada no idioma comum, que é o mesmo ao longo de nossos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, convivendo naturalmente com dezenas de línguas faladas pelas populações indígenas. Como os senhores puderão testemunhar se tiverem a oportunidade de conhecer a Amazônia. Nós vamos realizar a Copa do Mundo em 12 cidades diferentes ao longo do nosso território, desde o extremo sul do Brasil, em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e lá no norte, nas margens do Rio Amazonas e do Rio Negro, a cidade de Manaus. Essas cidades representam a diversidade e a unidade do país. Nós não poderíamos fazer uma Copa do Mundo no Brasil e deixar de fora a Amazônia, que representa dois terços do território brasileiro. O estado do Amazonas, cuja capital, Manaus, é uma das cidades-sede, o estado do Amazonas tem 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados. É como se fosse aproximadamente três vezes o tamanho da França. Esse estado tem 98% da sua superfície coberta de vegetação nativa. Apenas 2% de ocupação humana para as cidades, a infraestrutura, a agricultura e a pecuária. 98% de florestas. Nós não poderíamos, portanto, deixar de fora essa região do nosso país. E o Pantanal Mato Grossense? O Mato Grosso, cuja capital, Cuiabá, se encontra na entrada do Pantanal, que é um bioma único no planeta. O Brasil tem no futebol, além de um esporte, uma importante atividade e representação da nossa identidade. Quando o futebol chegou ao Brasil, no fim do século XIX, começo do século XX, o Brasil era um país, ainda hoje é, mas era muito mais desigual, muito mais marcado por desequilíbrios. O futebol não foi apenas um esporte abraçado pelo povo. O futebol foi também uma plataforma de inclusão social para os jovens pobres e, principalmente, para os negros, que não tinham muita oportunidade naquela sociedade. E o futebol deu a essa população, principalmente aos seus jovens, aos pobres e aos negros, as suas primeiras celebridades. O primeiro jovem negro, admirado, querido, reconhecido, no Brasil e no mundo, veio pelo futebol. Desde a Copa do Mundo, de 30, até recentemente, o próprio Pelé, o Ronaldo, o Neymar e tantos outros. Garotos de origem humilde que encontraram no futebol o espaço democrático que nem sempre a sociedade permitia. Talvez isso explique por que o futebol vai muito além do jogo disputado nos gramados. Para a torcida, para a população, ele é um elemento importante do seu imaginário, de uma sociedade ideal, baseada em oportunidades que podem ser oferecidas a todos. O Brasil recebe, portanto, essa Copa num ambiente de festa, querendo não apenas fazer dela uma festa do futebol, mas também uma oportunidade de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida nas nossas cidades, de melhoria da infraestrutura urbana, de melhoria da qualidade de vida da população, da nossa infraestrutura aeroportuária. Nossa população reage aos desequilíbrios e às desigualdades, com manifestações, como nós tivemos, a possibilidade de testemunhar durante a última Copa das Confederações, mas, ao mesmo tempo, a população demonstra o amor e o apreço que tem pelo futebol. A Copa do Mundo, segundo estudos de consultorias internacionais e nacionais, como a Fundação Getúlio Vargas e a Ernest Yang, em um estudo intitulado Impactos Socioeconômicos dos Grandes Eventos, a Copa pode gerar no Brasil até 3 milhões e 600 mil empregos, o que não é pouco para o mundo que vive hoje uma grande dificuldade para a geração de empregos. Embora o Brasil tenha uma das taxas de desemprego mais baixas do mundo, em torno de pouco mais de 5%, a geração de empregos ainda é também uma preocupação importante para o Brasil. A preparação da mão de obra, a ampliação da infraestrutura, mas também a Copa do Mundo é uma oportunidade não apenas de desenvolvimento material, econômico e social. A Copa do Mundo também é uma oportunidade para que o mundo e o Brasil possam refletir sobre os conflitos que marcam profundamente a sociedade contemporânea e chagas que nós desejamos combater na sociedade, como o racismo, a intolerância religiosa, a intolerância nacional, a intolerância étnica. Lamentavelmente, o mundo ainda é marcado por essas manifestações indesejáveis nas relações humanas. Nós vimos recentemente, nos campos de futebol da Europa, a manifestação contra jogadores negros por parte de torcedores de clubes e até de seleções europeias. Nós testemunhamos no mundo a luta, o derramamento de sangue por causa de diferenças religiosas, nacionais ou étnicas. O Brasil é um país que vai construindo o seu processo civilizatório exatamente procurando negar, combater esse tipo de manifestação e manifestando o orgulho da sua condição de nação essencialmente mestiça, que tem orgulho da sua origem indígena, africana e europeia, que procura exibir exatamente na mestiçagem uma qualidade civilizatória do nosso povo. A tolerância religiosa do mesmo jeito, a tolerância étnica da mesma maneira e a tolerância nacional da mesma maneira. Recentemente, quando o Uruguai festejava a sua classificação para o Mundial de 2014, a imprensa brasileira exibia fotos de torcedoras do Uruguai que pintavam o seu rosto com a metade da bandeira do seu país e a metade da bandeira do Brasil. Eu acho que a Copa do Mundo também deve ser um momento. Esse é o desejo da FIFA, esse é o desejo da Organização das Nações Unidas e esse é o desejo do governo brasileiro de fazer da Copa do Mundo um momento da luta contra a intolerância racial e contra o racismo. Além de fazer também da Copa um momento de afirmação daquilo que o esporte e que o futebol representam, que é a confraternização, a fraternidade entre as pessoas, a oportunidade do encontro entre as pessoas. Os jogadores promovem esse encontro dentro de campo e nós precisamos promover esse encontro nas ruas, nas arquibancadas, simbolizando no futebol a expressão mais elevada da fantasia e da esperança da humanidade em um mundo pacífico, em um mundo tolerante. É isso o que nós desejamos, é isso o que nós queremos da Copa do Mundo. Eu creio que os senhores sabem que o nosso país também tem as desigualdades, nosso país tem desequilíbrios que nós procuramos enfrentar permanentemente, não é por causa da Copa. Há um grande esforço que vem sendo feito no Brasil para a inclusão social das pessoas, para a melhoria da qualidade de vida, da renda, da educação, da saúde, dos salários. Tudo isso vem sendo um esforço grande de sucessivos governos no Brasil. Mas nós queremos que a Copa do Mundo seja para o Brasil. A afirmação dessa trajetória civilizatória que nos orgulha. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Ministro. Bom, então, eu acho que vamos apenas para o Q&A. Então, uma vez mais, onde estão os micros? Vamos começar com o Tarek, de Bloomberg. Por favor. Bom dia, Sr. Rebelo. Tarek Panja, de Bloomberg News. Brasil's image overseas é uma fantástica imagem quando falamos sobre outros países, China, India, South Africa, etc. Quando você diz o Brasil, as pessoas tendem a smile. Mas agora você está hostando a World Cup e a Olimpíadas em 2016. Tem mais foco em seu país, mais jornalistas aqui. E as pessoas estão vendo muito mais sobre o Brasil, as desafios, as dificuldades que esse país também enfrenta. Você acha que, com a hostilha a World Cup e a Olimpíadas, Brasil está prontos para a escrutinia que está chegando, sobre protestos na rua, ou talvez o problema com o estadio o outro dia em São Paulo? Então, é o Brasil confortável com a percepção internacional, given que há mais jornalistas aqui? Muito obrigado pela pergunta. Se o senhor me questiona se o Brasil está confortável com a visibilidade, com o olhar, não só da imprensa, mas também das pessoas, nós não estamos preocupados, preocupados, nós queremos esse olhar. Nós achamos que ele vai revelar coisas ruins sobre o país, mas vai revelar muito mais coisas boas sobre o país. Se o senhor me pergunta se nós estamos confortáveis com as tragédias, as grandes e as pequenas, as permanentes e as acidentais, é evidente que nós não estamos confortáveis. Nem com o que aconteceu no estádio de São Paulo, do Corinthians, nem com a violência que assola o nosso dia a dia, os nossos cidadãos, nós não estamos confortáveis com isso. Nós pautamos políticas para enfrentar esses fenômenos. Nós queremos que a imprensa exiba as nossas deformidades, mas ela também vai encontrar nossas virtudes, as nossas qualidades. Vai encontrar muito disso. E acho que isso não é importante apenas para o Brasil. Eu acho que isso vai ser importante para o mundo perceber que é possível encontrar uma sociedade que, mesmo marcada pelos desequilíbrios e pelas desigualdades, é também marcada pela alegria de viver, pela tolerância, pelo amor ao próximo. Aqui ninguém olha para o outro apenas respeitando porque ele é diferente e procurando manter uma distância. Para nós, não. Para nós, a diferença não pesa na nossa relação. Nós queremos as outras pessoas, independentemente da sua crença, do que elas tenham de cor na pele, independentemente da sua nacionalidade, da sua origem étnica. essa é uma coisa importante para nós. E a questão da violência, nós sabemos que ela existe. No caso, por exemplo, dos acidentes nos estádios, nós fizemos um programa especial, o Tribunal Regional, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que é a Justiça Trabalhista no Brasil, eu fiz mais de uma reunião com esses tribunais, o presidente do tribunal visitou pessoalmente todas as sedes dos estádios, todos os estádios, os 12 estádios, para conferir as condições de trabalho, as recomendações de segurança, mas, infelizmente, no Brasil, na Suíça, na França, na Alemanha, na América, em qualquer lugar, os acidentes acontecem. E, às vezes, mais do que os acidentes, outras coisas indesejáveis acontecem. Eu sei que, talvez, nas ruas não haja a mesma segurança de uma cidade europeia, mas eu acho que, nos aeroportos, nas estações rodoviárias e nos metrôs do Brasil, os jornalistas e as pessoas estarão mais seguras do que em qualquer outro desses ambientes na Europa e nos Estados Unidos. Porque, se aqui, há uma vulnerabilidade específica para essas manifestações de violência, em outros países, há outra forma de vulnerabilidade, há outras ameaças. Então, nós não estamos relativizando o nosso problema, mas nós queremos dizer apenas que nós vivemos em um mundo lamentavelmente cheio de problemas. E nós queremos que os nossos sejam mostrados e exibidos, mas também temos a expectativa de que o país tenha condições de mostrar para si mesmo e para o mundo coisas boas e coisas importantes. Obrigado. O garoto aqui, por favor, primeiro. Não, 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 ok. Você vai e depois você é o próximo. desculpe. Obrigado. Ministro, sou Javier Tovar, da agência France Press. Eu queria um pouco sua opinião sobre os atrasos nos três estádios, São Paulo, Cuiabá e Curitiba. Um pouco, como foi esse anúncio do gol à FIFA, como a FIFA reagiu e se tem agora a possibilidade que outros estádios também fiquem atrasados e como fica agora assim, Brasil, diante à FIFA, que sempre falou que 31 de dezembro era o prazo, que era impossível trocar e agora troca. Já o secretário Valky falou que tem que se flexibilizar um pouco com o Brasil e até chamou a nova FIFA aqui no Brasil da FIFA Samba. Como você vê isso? No Brasil, há uma instituição muito tradicional, muito respeitada e que a imensa maioria das pessoas passa por ela, que é o casamento. Casamento é uma festa que as famílias preparam para duas pessoas. geralmente uma noiva e um noivo. Eu acho que 100% dos casamentos que eu testemunhei, a noiva chegou atrasada. Nunca vi uma noiva chegar na hora. E nunca vi um casamento deixar de acontecer por causa disso. é provável que possa haver um ou outro atraso, nada significativo dos estádios. Mas o importante é que todos eles estarão prontos, serão entregues segundo em os próprios construtores ou proprietários em janeiro. em dezembro eu já tinha falado com o governador do Amazonas que tinha reservado uma data do dia 20 a governadora do Rio Grande do Norte ofereceu 19, 21 ou 30 o governador do Mato Grosso lá de Cuiabá uma data a partir do dia 20 mas por conta de agenda e porque já havia compromissos da Presidente da República eu falei com esses governadores e com a governadora para que deixássemos todos eles para janeiro. O do Corinthians houve o acidente o do Internacional seria entregue em janeiro mesmo acho que tinha uma data de dia 15 e o de Curitiba houve de fato um problema no repasse dos recursos houve um atraso mas pelo que examinamos com o proprietário eu falei e falo pessoalmente com o prefeito de Curitiba e o governador do Paraná nada que comprometa a entrega do estádio dentro do prazo nós queremos que esses estádios sejam entregues o quanto antes possível porque eles precisam ser submetidos a o que a FIFA chama dos eventos teste ou seja o funcionamento do estádio precisa ser testado a acessibilidade a segurança a parte hidráulica a parte elétrica o setor de alimentação a entrada e a saída dos torcedores a segurança tudo isso precisa ser submetido a eventos a testes e nós sabemos que eles são importantes para evitar problemas que nós tivemos na Copa das Confederações mas com a entrega em janeiro nós teremos o tempo necessário para a realização desses eventos se os estádios forem entregues em janeiro o que é a hipótese mais provável porque há o compromisso de que isso ocorra nós não vamos ter nenhum problema e eu a cada três meses fiscalizo pessoalmente eu vou aos estados eu visito as obras eu converso com o governador converso com o prefeito converso com o proprietário converso com o engenheiro chefe da obra questiono a origem do material dos equipamentos os fornecedores a entrega o que já foi entregue o que não foi o que vai chegar quando vai chegar para que o nosso controle não seja apenas uma coisa formal e a minha expectativa é de que nós teremos esses estádios entregues dentro do prazo obrigado e agora é o seu turno bom 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 primeiro pergunta para o ministro que é tudo certo Walter para clarificar algo antes de semana você pode confirmar se o FIFA recebeu um pedido de um prósito para explicar a sua escolha de presentes no jogo aqui no frio o que é 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 que é o que é de enquiras, eu quero dizer, é o seu escolha, mas o meu ponto de vista é o fato de que nós estamos nos julgados por um tipo de racismo, porque a escolha é que uma mulher blanda, uma mulher branca está apresentando, é simplesmente ridículo, eu tenho que ser muito honesto. Você vai ver o nosso record, o que nós fizemos no passado, você começa com o Ballon d'Or, por exemplo, é um dos nossos maiores eventos, onde nós sempre tivemos, acho que, pelo menos, Ruth Gullit, que estava apresentando isso, então eu acho que aqui nós vamos tentar fazer uma história de nada, e, para ser muito honestos, nós também temos que ser honestos para o apresentador, eu quero dizer, ela não está lá apenas porque ela é branca e blanda, ela está lá porque ela é bom. Então, eu espero que eu pudesse responder a sua pergunta, mas se há uma declaração oficial, eu vou te dizer. Um segundo question para o ministro, Sr. Ravello, você mencionou que as questões das questões de segurança, em termos de segurança e segurança, o que você acha que a escolha de tem a base de segurança em Rio de Janeiro? A polícia do Rio disse que não poderia garantir segurança, mas pensavam que os jogadores seriam seguros. O que você acha que o fato de que está tão perto de Vavello, que há três anos atrás, há um ataque de avião no lobby do mesmo hotel. O que eu posso dizer é o seguinte, eu ando há 40 anos de avião no Brasil, desde a época de estudante, que eu visito os aeroportos do Brasil. A única vez que eu fui roubado em um aeroporto foi no aeroporto de Paris. A única vez que eu vi alguém sendo roubado no aeroporto foi no aeroporto de Paris. Aqui, personalidades brasileiras, como uma ex-atriz, Ruth Escobar, viveu aqui no Brasil o tempo inteiro. Ela foi esfaqueada na porta do hotel em Paris. O presidente da autoridade pública olímpica brasileira foi assaltado na porta do hotel em Londres. E os casos de violência, geralmente, só são previsíveis para acontecer no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador. Há 15 dias eu estive em Paris. Você entra em uma estação de trem e um amigo deixou uma bolsa e foi tomar um café. Eu digo, recolha a sua bolsa, porque no Brasil, uma bolsa abandonada, alguém pega e leva no achados e perdidos. Aqui pode ser motivo de pânico entre as pessoas. Você vê a fisionomia dos guardas dentro das estações de Londres, de Paris e de outras cidades europeias, todos eles tensos na expectativa de que alguma coisa grave possa acontecer. Aqui nós temos casos de violência nas nossas cidades, a violência de origem social, o crime comum, o assalto. E é uma coisa deplorável que nós buscamos combater para que ela não se abata sobre a nossa própria população. Não é apenas por causa da Copa, dos turistas e dos jornalistas. Nós enfrentamos e combatemos essa violência porque ela é um dano para o nosso próprio povo. Ninguém se sente confortável com esses episódios de arrastões que nós vemos no Rio de Janeiro, por exemplo, com assalto a turistas, estupro que acontece também. Isso tudo é deplorável. Agora, essa violência que nós enfrentamos, nós enfrentamos, combatemos, que as autoridades, não só do governo federal, dos governos estaduais, das polícias militares, procuram conter os investimentos que nós estamos, já fizemos e vamos continuar a fazer para prevenir esse tipo de violência, que é a resposta que nós podemos dar. Agora, quando esse debate sobre violência aparece, é preciso que, sobre a mesa do debate, todas as formas de violência sejam apresentadas, para que o meu país não seja apresentado ao mundo como o único onde a violência existe. Lamentavelmente, nas suas mais diversas manifestações, a violência acontece no mundo inteiro. na Líbia, ela é de um jeito, no Afeganistão, ela é de outro, na Síria, ela é de outro, no Iraque, ela é de outro, no centro de Nova Iorque, ela é de outra forma, no metrô de Londres, é de outro jeito, numa estação de Turim ou de Milão, é de outro jeito, e a humanidade tem que enfrentar isso, cada um respondendo da sua forma. Nós respondemos com a energia e os meios que estão ao nosso alcance. Rodrigo, por favor. Não, está lá. Sim. Ministro, Rodrigo Matos, do UOL. Vou voltar na questão dos estádios. O senhor, em diversas entrevistas, garantiu que os estádios estariam prontos no final de dezembro. Não era uma expectativa, era uma promessa de que estariam prontos. E como que agora a gente consegue acreditar que eles estarão prontos até fevereiro, visto que a primeira data, que já era uma data retardada, das iniciais, não foi cumprida? A data era dezembro. A inicial era dezembro de 2012, não é? Exatamente. Não, para os seis primeiros estádios, para os estádios da Copa das Confederações. Dos seis estádios da Copa das Confederações, dois, o de Fortaleza e o de Belo Horizonte, dois dos seis foram entregues em dezembro. Um do dia 20 e outro de 21. Nós participamos da entrega dos dois estádios. Os outros quatro foram entregues depois do prazo. Para os seis restantes, nós tínhamos, eu tive pessoalmente com os governadores, a data da entrega, o de Manaus em 20 de dezembro, o de Natal 19, 21 ou 30, ou 6 de janeiro, a governadora pôs essas datas, e o de Cuiabá a partir do dia 20. E nós, por questão da agenda presidencial, eu pedi para que esses prazos fossem deixados para dezembro. Portanto, para janeiro. Portanto, nós teríamos três estádios entregues. Os demais, houve o caso do acidente, embora isso não tenha influenciado porque seria entregue depois de dezembro mesmo, mas houve o acidente do estádio do Coríntias, houve atraso no repasse de recurso para o estádio de Curitiba, e o de Porto Alegre também houve problemas na finalização das obras do entorno. Mas o que eu posso lhe dizer é que esses estádios serão entregues com relativa folga para que os eventos-testes da Copa do Mundo aconteçam. Obrigado. Eu acho que nós temos mais cinco minutos. Há muitos. Talvez nós começamos com ele. Sim? Então, Delia, há outro slot, 10, certo? Então, mais cinco minutos. Por favor. Ministro, Marco Belo, Rede Transamérica de Rádio, ainda em cima da situação do estádio do Corinthians, ministro, há uma perícia acontecendo no momento, essa perícia não foi concluída, e há muitas possibilidades, segundo os próprios peritos que estão trabalhando no local, das causas do acidente. Uma das possibilidades é exatamente a pressa. A gente sabe que há pressão para o estádio ficar pronto. O presidente da CBF já garantiu que o estádio vai ficar pronto no prazo. O senhor está falando também que o estádio vai ficar pronto no prazo. Essa pressa e essa garantia do Ministério, da CBF, de que o estádio vai ficar pronto, não pode fazer com que os operários realmente tenham essa pressa? E não causar, mas contribuir para que novos acidentes ocorram? Não, não há pressa. O que há é cumprimento de prazos, das obras, de calendário, de cronograma. Além disso, quando uma empresa pretende acelerar uma obra, ela não faz o mesmo operário trabalhar mais do que o que pode ou do que o que deve, não aumenta a jornada de trabalho, pode multiplicar o turno de trabalho. Trabalhar em dois, em três turnos, e pode aumentar também a intensividade de mão de obra. Ao invés de trabalhar com um número X de operários, trabalha com dois ou três vezes esse número. Há também a multiplicação do número de equipamentos. Se você trabalha com duas ou três torres ou gruas, você contrata mais. Se você apenas está trabalhando em um setor, que eles dividem para efeito da obra, a área da construção em leste, sul, leste, oeste, norte e sul, você pode, ao invés de trabalhar apenas no setor, trabalhar em dois, ou em três, ou até em quatro. Se você, a partir de um determinado momento, quando a estrutura, as fundações já estão prontas, quando a estrutura de concreto e de aço está pronta, que você passa para a fase de acabamento, você pode fazer de forma simultânea, a parte hidráulica, a parte elétrica, o assentamento de cadeiras, de elevadores. É isso que as empresas fazem. Elas não colocam em risco a segurança dos seus funcionários, não só por uma questão legal, não só por uma questão humana, mas também porque a reputação da própria empresa está em jogo. Eu acho que não é por uma questão de pressa. As empresas têm várias maneiras de acelerar ou desacelerar uma obra sem colocar em risco a segurança dos trabalhadores e da própria obra. A última pergunta. David Bond, por favor. David, por favor. BBC. Obrigado. Muito obrigado. Posso só ser absolutamente claro com o ministro, ou ele pode ser claro? Que stadiums têm perdido a deadline dezembro? Eles serão entregues todos em janeiro. Por quê? Porque os três que serão entregues em dezembro, eu pedi aos governadores que deixassem a entrega para janeiro por conta da agenda da presidente da República. Um caso, por exemplo, já havia uma agenda de uma ceia, um almoço de Natal que a presidente faz no dia 20 de dezembro com os moradores de rua na cidade de São Paulo. E o governador havia marcado essa mesma data para a entrega do estádio. Depois dessa data do dia 20, você já faria coincidir a entrega dos estádios com uma série de atividades relacionadas com festejos natalinos, ano novo, agenda desses governadores e da própria presidente de fim de ano. Os outros seriam entregues depois, ou seja, os outros de fato não seriam entregues em dezembro por razões diversas. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.